Só aplicar agora. Isso daqui é matador. A gente vai descobrir agora. E desse jeito, morreu tudo. Se é pra você que gosta de planta, olha a situação que a mim está. Olha isso daqui. Essa aqui é uma plantinha que eu tenho aqui, ó. Olha o que que tá acontecendo. Simplesmente tá infestada de pulgão e praga. E hoje eu vou te ensinar como matar de maneira rápida e eficaz. E provavelmente você tem esse elemento aí. Compartilha, inscreva-se nesse canal. Aperta no botãozinho do like. Vem comigo. Primeira dica que eu dou pra você, presta atenção nesse vídeo. É o óleo de ninho. É um repelente natural. Mata praga, mata pulgão. Vai abençoar. Mas tem um porém. Ele custa 43 reais. Aqui já vem pronto. Eu vou te dar uma dica que com menos de 2 reais, você vai ter o mesmo efeito. Garantido. E além de tudo, vai economizar no bolso. Vocês vão precisar disso daqui. Provavelmente o teu vizinho, teu parente, você tenha detergente neutro. Só serve o neutro. E a gente vai fazer uma mistura com água e detergente pra fazer o repelente. No que que isso daqui vai servir como repelente? Simplesmente, quando a gente faz essa fórmula e coloca na praga, borrifa em cima da praga, ela não consegue ter oxigenação normal e ela acaba morrendo ao longo dos minutos. Isso eu vou provar pra você. Vem comigo fazer a fórmula. Vocês vão precisar de meio litro de água potável. Vocês vão colocar no borrifador. Tá aqui meio litro de água aqui dentro. Vocês vão precisar dessa quantidade de detergente neutro. Equivalente a 3 colheres de sopa. Então essa é a medida. 3 colheres de sopa vai dar mais ou menos isso daqui. Você vai acrescentar lá em meio litro de água. Não tem mistério. Só aplicar agora. Isso daqui é matador. Pessoal, agora a gente vai começar a aplicação aqui, ó. Olha a situação. A gente vai pegar essa folha aqui, ó. Mais pra cima também. Você deve fazer isso na tua planta toda. No horário que o sol não esteja batendo. Ou à noite. Daqui a uma hora a gente volta pra ver o resultado. Pessoal, aqui tá o resultado. A gente vai descobrir agora. Aqui, ó. Olha os pontinhos pretos. Quando o pulgão, essa praga, tá viva. Ela fica com a cor meio amarelada, branca. E desse jeito, morreu tudo. Olha lá. Uma tá viva, ó. Escapou a cor. Tá vendo ali? Meio clarinha o resto, ó. Tudo morto. Funciona. É incrível. É maravilhoso. Vou mostrar o outro lado também. Tava completamente infestado. E eu me livrei. Usando detergente neutro como repelente. Economizando. Não faz mal a planta. Agora ela vai conseguir desenvolver. Dica simples e fácil. Toda vez que aparece praga, eu aplico e mostro pra você. Eu já vi repelentes custarem mais de 150 reais. E com detergente de 1,75. A gente consegue o mesmo resultado. Blinda não vem mais. Se você gostou da dica. Se você gostou do vídeo. Nesse momento especial. Vou pedir pra você apertar o botãozinho do like. Compartilhar no WhatsApp, no Facebook. E se inscrever nesse canal. Porque aqui é dica natural. Plantação do criador. Isso aqui é top demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.